O louro veio da região do Mediterrâneo, tem sido usado pela humanidade há milênios. Além de ser usado na culinária com aroma agradável e sabor marcante, sua função curativa compreende as disfunções da digestão do alimento, estados gripais e é antisséptico. Ele atrai dinheiro, sua energia auxilia a receber e pagar dívidas e alcançar vitórias.